Irapã, 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 Irapã Irapã, Irapã, Irapã Irapã, 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 Irapã Eu sou a Cuca, estou aqui para falar sobre o romance Sem noites, tapuias de Ofélia e Narbal Fontes Pode deixar, dona Cuca, eu mesmo conto Sou Kim Caso Henâncio, um garimpeiro lá dos sertões de Mato Grosso Moro com meu filho Quim Quim e trabalho no rio Pochorel. Quim Quim? Sou eu, Dona Cuca. E você, Quim Quim? Venha falar de quem? Da minha professora e mãe, Joana Borara. Joana Borara! Sou eu, Dona Cuca. Uma professora bugra que ensina crianças brancas. Eu sempre levava meu filho comigo para o garimpo. Queria alegrá-lhe, porque ele chorava todas as noites. Sentia falta de sua mãe, que perdera aos seis anos. Ele contava lendas e histórias tapuias. No garimpo, Chico Pongá, amigo de Quim Casvenancio, lhe disse que Quim Quim precisava ir para a escola brincar com as crianças de sua idade e ter uma boa professora para ensinar-lhe as primeiras letras. Meu pai me recomendou muito. Não abra a porta para ninguém. Nem saia de casa. A pintada também ronda durante o dia. Mas mesmo assim, você resolveu dar comida para as galinhas. E naquele dia achei um diamante enorme. Todos os meus companheiros falando que eu ia e estava rico. Mas perceberam que estava triste. Era a preocupação com Quim Quim. Não, não Não. Achei! Quando você chegou em casa para encontrar novidade, acha alguém quem? Não, fui raptado pelos índios chavantes. Fui ao encontro de meus amigos e fomos para Pochorel. Lá na vila, Quincas Venâncio e os garimpeiros descobriram que eu também fui raptada pelos índios chavantes. Lá na vila, Quincas Venâncio e os garimpeiros. Lá na vila, Quincas Venâncio e todos os homens de Pochorel, partimos para procurar Joranaborora e Quinquim. Quando cheguei na aldeia, descobri que havia mais um prisioneiro, um garoto, que acolhi e amparei todas as noites. Depois de ouvir o cacique... É isso mesmo. Eu falei para os meus guerreiros que se o menino branco gritasse, era para calar a boca dele. Toda noite eu contava histórias do Jabuti Carumbé, que saiu de Cava, no fim do mundo, para Quinquim se acalmar, porque sempre chorava... Corumbé é um Jabuti que sai de sua casa à procura do fim do mundo. No caminho, dentro do rio, cai uma tempestade e nisso ela se perde e vai parar no leito de um rio. Lá, ela encontra uma cobra e essa cobra acaba se tornando sua amiga e lhe dá um conselho, que para ir para o fim do mundo, passa apenas a seguir o curso do rio. Tartariga, procura, procura, mas desmatei por um belo encontro. Eu já falei para os meus guerreiros ficarem de tocaia na mata, esperando os brancos para uma emboscada. E aí, eu, eu que meulpico e relaxei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós brincávamos no rio e minha mãe Joana Borora ajudava as índias nos afazeres da aldeia. A CIDADE NO BRASIL Quando de repente achei com as crianças uma porunga, onde escrevi com um espinho uma mensagem para os brancos, avisando sobre o local da emboscada e lancei ao rio. Eu cheguei por um abençoado. Rio, seja bonzinho, ajude a corunga a chegar até nossos amigos. Chuva, seja boazinha, ajude a chegar até eles rápido. E assim se passaram, sem noites sapunhas. Música 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 Quando vi meu pai, saí correndo em sua direção para abraçá-lo. Pediu aos cavaleiros que guardassem suas armas, pois só tinham mulheres e crianças na aldeia. Não, não há necessidade de atacar. Aqui na aldeia só tem mulheres e crianças. Vamos embora. Chico Pongá Chico Pongá, ao avistar a porunga, que voltou pelo rio, pegou-a para aguardar de recuração, porque a mensagem dela salvou a vida de todos. Música Fomos embora para a vila de Pochorel. Meus amigos curumins despediram-se de mim. Adeus meu amigo, adeus. Música Quando caminhávamos de volta para casa, percebemos que Janaiu nos acompanhava. Música Adeus, saíru. Música Música E depois de algum tempo, Kinkas Bernancio se casa com sua namorada. Música E olha, foram felizes com Kinkim e Janaiu. Música 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 E finalmente meu avô chegou na aldeia dos índios chavantes e conseguiu resgatar meu pai e minha mãe. Música E os dois juntos me criaram. Música 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 Música